Pizza, hambúrguer, batata frita, gloseimas que muita gente adora no fim de semana. Mas e aí, vai correr em um domingo? O que fazer? Aliás, o que não comer, né? Atenção galera que encara esses desafios bem cedo. Acompanhe agora as orientações da Nutri. Pra aguentar a corrida a gente tem que ter energia, né? E essa energia ela vem principalmente dos carboidratos, os alimentos fontes de carboidrato. Então eu tenho que fazer realmente uma ingestão maior dos alimentos fontes desse nutriente um dia, dois dias antes e também no pré-corrida. Energia, ok, mas cuidado com as gorduras. Os carboidratos basicamente são as frutas, batata doce é uma opção, pão integral, macarrão pode ser uma opção, os arroz também, né? No dia antes. As frutas podem entrar no dia da corrida, no café da manhã, por exemplo. Então são esses alimentos que vão nos dar mais energia pra correr. E não se esqueça de hidratar água antes, durante e depois. Se for uma corrida pequena, de 5 quilômetros, por exemplo, que não passa de uma hora, se a pessoa ingerir ali uns 500 ml de água uma hora antes, fosse hidratando aos poucos durante a corrida e no final quiser tomar uma água de coco, que é um isotônico natural, é uma boa alternativa. O corpo como um todo precisa de cuidados. Hora de subir na balança e ver se o peso não está muito acima. E medir as gordurinhas também. Não adianta estar leve, mas cheia de massa gorda. Agora, um outro detalhe importantíssimo é cuidar do nosso corpo nos aspectos físicos, né, doutora? O ideal é que você comece a fazer uma atividade física dentro de um peso que esteja saudável, né? Até mesmo pra não sobrecarregar as articulações. É por isso que a gente tá aqui também pra ouvir um outro especialista e agora a gente vai pra academia pra fazer esse preparo, ver também o que que é bom pra treinar pra corrida. Vamos lá! Já que é pra reforçar a corrida, hoje a gente tá numa área interna, dentro de uma academia, pra poder fazer um preparo do corpo pra aguentar a corrida lá fora. Por isso que eu tô aqui com o Ney Robson, personal trainer. Tudo bem, Ney? Tudo bom! E aí, correndo não é só pegar o tênis e sair por aí, não, né? Com certeza não. Tem todo um preparo antes, mobilidade, estabilização, corrida. Por quê? Pra gente orientar as pessoas em casa. Apesar de que uma corrida é levinha, beleza, começa esse gás. Mas quem quer se especializar em corrida mesmo, levar isso como uma filosofia de vida? É preciso um algo a mais, né? É, a gente faz uma avaliação, né, inicial. Aí trabalha um treino de mobilidade, pra melhorar a questão articular e trabalho de fortalecimento, trabalho muscular. Vamos fazer o seguinte, eu tô querendo melhorar, ter essa performance. Vamos fazer o teste? Vamos começar a fazer um teste de mobilidade, rapidinho? Vamos! Mandou super bem, ó! Tá aprovada! E é bacana, gente, que esse treinamento, mesmo que faça indoor aqui, dentro de uma academia, tem atraído muita galera que tá querendo iniciar na corrida, como a sua nova aluna, a Kate. Tá aqui, olha, gente. O foco é definir pra corrida mesmo, pegar o pique de corrida. Bora correr a tribuna? Com certeza! Com certeza, vamos sim! Eu gosto de gente assim. Agora é nas suas mãos, né? Vai ter que preparar. Agora é comigo, vou botar ela pra dar uma corridinha aí, pegar o embalo, pra correr a tribuna aí. Tchau, tchau!